No futebol, cinco partidas foram realizadas ontem no estadual. O Santa Quitéria derrotou em casa o São José por 1 a 0 e lidera o grupo B com seis pontos em dois jogos. Vamos aos outros resultados fora de São Luís? Em Bacabal, quem marcou o primeiro foi o Imperatriz. Na cobrança de falta, o goleiro deu rebote e Júnior Catarina aproveitou 1 a 0. O Bacabal empatou após cobrança de falta. A bola sobrou para Romário de cabeça, 1 a 1. A virada saiu dessa cobrança de falta de Cláusio na falha do goleiro do Imperatriz. Bacabal, 2 a 1. No segundo tempo, novo empate. Escanteio para o Imperatriz. Léo Carioca fez de cabeça. Bacabal, 2. Imperatriz também, 2. Em Balsas, o time da casa venceu o Araiosi com esse gol de Miller. Chute forte, rasteiro e foi só. Balsas, 1. Araiosi, 0.